Saudações a todos, eu sou o Alexandre e hoje eu vou apresentar o trabalho Colesterol e triglicérides como fatores de risco para ulceração nos pés de pessoas com diabetes. Os autores sou eu, Alexandre Machado de Silvia Oliveira, Nayara Silva Lima, Juliana Bezerra do Amaral, Rosiana Rios David, Fernanda Matheus Estrela, Raíssa Paranhos e o professor orientador é Cícero Fidelis Lopes. E como introdução, nós temos que a prevalência global de diabetes da população é de 9,3%, que corresponde a 463 milhões de pessoas, com a taxa de mortalidade de 0,9% e morbidades relacionadas a complicações micro e macrovasculares, incluindo o pé diabético. O pé diabético, por sua vez, ele vai aumentar o risco de amputações de até 13 vezes, se comparado com a população em geral. Diversos estudos relacionaram níveis alterados de colesterol e triglicérides com o desenvolvimento de úlceras em pessoas com diabetes. Objetivo e metodologia Como objetivo do estudo, é verificar se os níveis céricos de colesterol e triglicérides são fatores de risco para ulceração nos pés de pessoas com diabetes. Como metodologia, é uma revisão narrativa com fontes de dados das plataformas CAPES e PubMed com os descritores diabetic foot ulcer, colesterol, triglicérides, em inglês, para ampliar os resultados. Dos resultados, foram identificados nove artigos relacionados à questão da pesquisa, do 3 ao 11. A busca evidenciou que as alterações lipídicas estão relacionadas com complicações do diabetes. Já outros estudos envolvendo pacientes diabéticos hospitalizados revelaram a ausência de significância estatística entre a presença de alterações lipídicas e ulceração nos pés diabéticos. Entretanto, indicaram a possível associação na severidade das úlceras e amputações. Outro estudo mostrou a associação significativa entre úlceras e amputações em pessoas com colesterol e triglicérides elevados, ainda que sem uma diferença entre o LDL e o HDL. Outros estudos, como 6, 9, 10 e 11, eles revelaram que os níveis mais baixos de HDL e altos de triglicérides estão relacionados com neuropatia, úlcera, amputação, morte, mas não com os níveis elevados de LDL. Como conclusão, os estudos identificados demonstraram que há uma falta de consenso em relação aos níveis hélicos alterados de colesterol e triglicérides com o risco de ulceração em pessoas com diabetes. Além disso, há evidências da relação da úlcera com valores de baixo HDL e alto triglicérides. Além disso, a pesquisa será ampliada. Essas são as referências debidamente descritas no texto. Obrigado.